Neste WhatsApp Olhar a Moda, percorra connosco as ruas de Paris e acompanhe de perto tudo o que aconteceu na Paris Fashion Week. Siga os grandes ícones da moda mundial e os estilistas nacionais como Fátima Lopes, que carimba pela 32ª vez o seu nome no maior isento de moda em França. Da Passerelle passamos para a 7ª Arte e conversamos com Ruba Nalves, o realizador do filme A Galhola Dourada, é um grande adepto do calçado português. Ainda com França no Horizonte, fomos conhecer a The Section, a revista de moda masculina fundada por dois jovens portugueses. Mas há muito mais para ver neste WhatsApp, da elegância dos sapatos de Silvia Rebato, à excentricidade das peças de ferro de Valentim Quaresma ou ao conforto do calçado de criança da Reguila. São reportagens que não vai querer perder. Conheça tudo o que se passou em mais um Portugal Fashion e descubra as tendências de maquilhagem para esta estação. Não perca este WhatsApp, acompanha para o passo a indústria mais sexy da Europa.